A CIDADE NO BRASIL 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 e tem que ter limite, tem que ter vergonha na cara. Fica assim, riba de boca-cabeça, a boca não apagada. Embaixado, o que está trabalhando? E não se vende como mora. Não quero divulgar como mora, porque ele também é crime. Mas não se vende como mora. Lima André, não se vende como mora. Não quero divulgar mensagem publicamente porque é crime. Mas é que tem que ser na forma de ação que a gente diz. E que tem outra coisa, e que tem outra maneira. Tudo de alguma coisa, perda de tempo. Vai afirmar diante do palácio de Portugal, fazer manifestações, tudo de perda de tempo. Não tem que ir para ação. Ação. Tudo que a gente diz, por conta de vários sugestões, a gente fala Lima André, está Natal cá, ou Lima André, tudo que a gente diz, que Lima André morra, sincerosinho, Lima André olhar, vou mandar mensagem, na privada. Vou ter uma paciência. Vou mandar mensagem, na privada. Acabar? Vou pôr aqui mensagem, nisso aqui, visualizou um único. portanto, meu irmão, vou desculpar, não sei o que eu vou comentar, se eu não gostaria de interagir com a gente, não sei o que eu vou, para eu poder dar resposta, até melhor. portanto, é isso que eu me sei falar, bom senhor irmão, muito obrigado, só que, vou turmentar. Não sei como aqui a ansiedade, de Panyalima André, vou que vou turmentar, meu irmão, vou deixar, eu queria rampa de aeroporto, vou começar a tajal. hora que ele ia aqui rampa, vou camber aqui, vou tajal atrás, outro tajal diante, vou pôr na metade, sota a couvula, toque, dale, uns tapones aqui, agora vou turmentar, vou turmentar. Ou tinha saíso, vou tacar, não, 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 mas, e foi bom, porque mensagem passa, mensagem passa, lhe mandrei sentir, que a gente prepara para ela, me pensa, gose, hora que eu saí na rua, e nada de jumpo, que medo, que eu não apoiar, para viver em um clima de medo, para sentir como a gente está vivendo. E que lhe economista, que clima de medo, que é um cuti na gente, na bisoco, com a tua sagose, que eu não falo, a B, C, não, o medo, o medo, o medo, o medo, tem uma jumpa assim, o medo, para qualquer coisa, porque, o caso de que eu não confirma, por isso, eles têm que sentir, que medo, hora que eu saí de Guiné, para vir para ser, repouso, para vir para comer, que dinheiro, que socorro,